Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, normalmente, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter, atualmente, está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Escorpião E agora o meu, o seu, o nosso Escorpião. Sol em Sagitário, segunda casa astral, né, a chamada casa astral da fortuna. Mas não se engane, hein, na segunda casa astral, nada cai do céu, nada vem de graça, né? A gente pode até conseguir mais grana, ganhar dinheiro, mas com talento, responsabilidade e determinação. Perfeito, Escorpião? Amor Já no amor, se estiver só, fique de antena ligada nos contatos com pessoas que você encontra com certa frequência. E na vida dois, uma pitada de ciúme pode até avivar a chama de paixão. Mas não exagere, hein, porque há risco de arranjar briga feia como o seu pá. Família e amigos Família e amigos, neste mês festivo de dezembro, hein, seu lado prático, sensato e prudente, Escorpião, fique evidente ao lidar com os assuntos cotidianos. As festas devem fluir em uma atmosfera de harmonia, união e paz junto das pessoas queridas. Trabalho e dinheiro E agora o que interessa? Será que você vai ganhar dinheiro? Como estará o trabalho em dezembro pra você, Escorpião? Ó, você tem tudo pra terminar o ano com saldos super positivos, né? E os setores mais beneficiados serão carreira e dinheiro. Assim, pode conseguir promoção ou comissão mais gorda neste fim de ano. Mas, por outro lado, não vai gastar tudo, hein? Manere nas compras, Escorpião. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em dezembro, Escorpião. E ficamos por aqui, né, agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, Feliz Natal pra todo mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho